Deixa eu pegar aqui, ó, os dois troféus que no final de semana a gente ganhou lá reconhecimento da população de Marialva que votou e elegeu o Balanço Geral Maringá como o melhor programa de televisão na hora do almoço e o Salsicha, mais uma vez, eleito o melhor apresentador que defende e representa o povo de Marialva. Teve a premiação no final de semana, vamos ver a reportagem. O nosso apresentador chegou sendo muito bem recebido pelo público. Foram deles os votos que elegeram o Salsicha como o melhor apresentador de TV no troféu Capital da Alva Fina. Pelo sexto ano eu vim receber o troféu aqui e eu quero agradecer a votação de todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. O Brasil ainda não conquistou o Hexa, mas você pode falar que já é seis vezes campeão. Como que é esse sentimento? Eu acho que é o reconhecimento da comunidade, né? Marialva sabe da nossa audiência, sabe que obrigam pelo povo de Marialva, defendo o povo e quando eles precisam de alguma coisa, eles sabem que eles têm que procurar o Salsicha, o Balanjo Geral, a RIC TV. E aí é mais uma vez um reconhecimento por parte das pessoas que votam, né? O programa de maior audiência na hora do almoço. O apresentador é a sexta vez que eu venho aqui junto com a minha família receber o troféu. O sexto ano e eu só tenho que agradecer a Marialva e eu tenho certeza que o povo sabe que a gente faz tudo para defender a população. E a gente vem ver o reconhecimento através do troféu. Um abraço, Marialva, Deus abençoe a todo mundo e tamo junto, mais um ano, hein? O Balanço Geral também foi eleito pelos marialvenses como o melhor programa jornalístico na hora do almoço. O maior prêmio, eu acho, é a presença, a participação de cada telespectador. Eu acho que a audiência de cada telespectador, eu acho que esse é o maior prêmio. Porque quando a pessoa para em casa para assistir o nosso programa, é porque ela acredita no que a gente está dizendo. Então, isso é o mais gratificante de tudo. O Balanço Geral é um produto muito difícil de ser feito. São duas horas e quarenta, todos os dias em torno de vinte e cinco, trinta notícias diferentes de Maringá e região e de segunda a sexta. Então, assim, isso só é possível por causa da competência das pessoas que trabalham com o produto, por causa do comprometimento, por causa da paixão. E isso vai desde a Geise e a Cláudia, que fazem a limpeza do estúdio antes do programa começar para ficar bonitinho no ar, até o salsicha, que é o rosto do programa e aquele que faz a apresentação de um trabalho de uma equipe toda da RIC TV Maringá, que é muito apaixonada pelo que faz. Mais de cem profissionais e empresas foram premiados como os mais influentes de Marial. A RIC TV conquistou duas categorias, marcando presença desde a primeira edição do evento. Trabalho que é construído diariamente, não apenas na frente das câmeras, mas por trás delas há trinta e oito anos. Nós somos oitenta e quatro pessoas que trabalham no Grupo RIC, aqui na região noroeste do estado. Nós temos pessoas aqui em Maringá, mas também pessoas trabalhando na região e olhando para a região. E quando a gente recebe um prêmio como este, para nós é um motivo de satisfação muito grande. E o Grupo RIC trabalha não só para Maringá, mas também para a região. E com o prêmio em mãos, a diretora de jornalismo já começa a pensar nos planos para o futuro. Não tem aquele dia que a gente faz um programa mais ou menos, não. Todos os dias tem que fazer um excelente programa. Eu acho que é dessa forma. E a gente, se tudo der certo, a gente vai continuar fazendo dessa forma, com pessoas comprometidas na nossa equipe. E no ano que vem, ano passado eu falei isso, hein? Que nesse ano estaríamos aqui. Então, no ano que vem, estaremos aqui de novo. Tá aí, tava lá com a minha família, com a minha equipe, fui lá receber mais uma vez os dois troféus. Troféu do Balanço Geral, isso, e do apresentador Salsicha. Pelo sexto ano, desde a criação do troféu, eu sempre fui eleito pela RIC TV. E também com o melhor apresentador do Balanço Geral, aqui na hora do almoço. Obrigado. Alô, Maria Alva! Deus abençoe todo mundo que votou. Foram juntando os votos aí, foi muito voto. E eu só tenho que agradecer de coração a todo mundo. Obrigado. Mais uma vez, tava lá meu chefe, o Fábio, a Kátia, o Everton, todo mundo aí, ó. Presente ali, pessoal do comercial, que foi lá junto comigo. E claro, minha família, que foi lá me receber mais uma vez. Deixar o troféu aqui em cima da bancada. E vamos seguir com o programa Salsicha.